Vem Eu pude ver Com que prazer você chegou Mas vem Vem Entregue essa ternura em seu olhar Não negue o que eu já fiz por merecer Aqueça o coração que bate por você Pra valer Senti Um toque de malícia o seu amor Carinho não se perde, por favor Por isso eu pude ver Com que prazer você chegou E agora, agora é cantar Deixar o corpo balançar Não quero ver ninguém de fora Abre a roda, vem brincar E agora, agora é cantar Deixar o corpo balançar Não quero ver ninguém de fora Abre a roda, vem brincar Mas vem Vem Entregue essa ternura em seu olhar Não negue Não negue o que eu já fiz por merecer Aqueça o coração que bate por você Pra valer Pra valer Senti E agora, agora é cantar E agora, agora é cantar Deixar o corpo balançar Não quero ver ninguém de fora Abre a roda, vem brincar Deixar o corpo balançar Agora, quando você tem Amém